A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? O Luiz, tu viste a Jurema? Não, eu pensei que me procurasse para se despedir Menino, eu estive esperando as canoas que saíam Não vi a cunhantãs É capaz que a casa da tia seja perto e foram de a pé O mais perto que fosse, aproveitaria uma canoa que as deixasse no lugar Nós temos que encontrá-la pequena Poderá estar dormindo num canto qualquer Vamos lá, miudinho Porra, que vamos ver na casa de farinha E tu, Isabel, veja no interior do barracão, viste? Eu vou ver na cozinha Eu vou olhar para os lados do depósito Tá certo, seu Beto Enrasto, Beto Ah, então deve ter partido, miudinho, não viu Uma criança, entre os adultos, uma canoa Olha, aqui dentro também não está, não Minha gente, então é chinaca e foi mesmo embora Estou estranhando que não tenha vindo me dizer adeus Tô caindo de sono O melhor é irmos todos dormir Foi bom ter procurado para o lado do depósito, não sabe? A porta estava aberta e aproveitei para fechar Ó, aqui, pessoal Eu também vou pegar a minha montaria e trocar para a minha barraca Luiz Não, não, não Nada de despedida, miudinho Eu detesto dizer adeus aos amigos E tu não vais agora, não, miudinho Precisamos acertar nossas contas, não sabe? Na casa de farinha é lugar para mais um Aceito, Beto, aceito Eu tô cansado demais para remar agora Pois venha comigo para pegar as redes Deve estar cansada da festa de ontem Não, eu pouco dancei Ah, e... E tu falastes do telegrama de André? Sim, falei E dei o telegrama a ele Ele também não encontrou explicação para essa preocupação de André Deve ser o que eu já disse O rapaz não lhe escreve E ela quer provocar uma resposta Não tenho a mesma opinião que tu Se fosse assim, ela teria escrito diretamente a ele Tu sabes como é demorado uma carta Com os meios de comunicações tão distantes, né? Hoje já temos os serviços do Correio Aéreo Nacional Eu sei Com tudo isso ainda vivemos muito isolados Culpa tua e de outros como tu Tu, o Beto e outros seringalistas da região que possuem recursos Deviam ter um trabalho de radioamador Um serviço de fornia? Sim, não é coisa tão cara assim Seria como um serviço telefônico Se tens condições para isso E se o serviço será de utilidade para aqueles que trabalham aqui Eu acho que tu deves dar a tua contribuição Daqui a pouco vais querer que tenhamos helicópteros, ambulância para socorros imediatos E por que não? Isto seria um verdadeiro paraíso E só não é porque homens como tu acomodam-se a este modo de vida Havendo a união dos seringalistas, isto irá se desenvolver rapidamente Já está se desenvolvendo Mas lembra-te que estamos na época da aviação, dos satélites artificiais Não sei se gostaria de ver isto muito povoado Com lanchas velozes cortando os rios e jatos riscando os céus Onde o homem chega, vai destruindo tudo Qual? Tu tens medo do progresso, Tel? É isso Olha, eu confesso que tem Já vivi em cidades modernas, com grande movimento E acabei voltando para cá, onde encontrei a calma perdida Só falta que tu te decidas a vir morar definitivamente comigo Um dia virei, eu te prometo Isabel Seu Luiz e o Mildinho não vieram tomar café? Ah, vieram sim, Dilurte Eu servi eles lá no fundo Entraram para deixar que tu dormisse à vontade Ó, o Robertinho também já almoçou Que ele foi o dono da festa, né? Mas dormiu na hora certa e não ia esperar que a casa acordasse Ah, então foi por isso que me deixou dormir até tão tarde Eu estou habituada a ser acordada pelo Robertinho Onde é que ele está? Ah, o Mildinho levou ele para a beira do rio Disse que vai ensinar ele a pescar Ah, mas só mesmo o Mildinho E a menina que veio com o seu Luiz, não apareceu? Não, não Deve ter ido mesmo para a casa da tia Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Eita chuva Tinha que estragar o nosso domingo, né? Bom, esse menino não te queixe não, Pancho Que nós ainda bem que temos aqui na pensão, né? E os coitados dos outros que estão lá no circo Se encolhendo para escapar das goteiras Que nem galinha no puleiro Ah, mas eles estão acostumados a viver assim Ah, sim Ninguém se acostuma ao desconforto Viver assim porque leva uma vida miserável É, mas a maioria viaja conosco Como o Rafa Que quer chegar a São Paulo Esses também vão desertando pelas cidades onde a gente passar Pois é A sessão da tarde a gente não vai mesmo poder dar, né? Que essa chuva não passa tão cedo Mas quem sabe se de noite a gente... É, perca as esperanças, Rosa Que com um tempo desses ninguém vai sair de casa É, e nem eu vou mandar armar a lona Quando pode desabar um temporal Eu já dei até ordens para que desarme o circo E embarcar logo cedo Puxa vida Deviam inventar um circo Que pudesse trabalhar mesmo nas noites de chuva Isso já existe Ah, é? Na Europa existem casas Para que o circo possa dar espetáculos com qualquer tempo Não, não é só na Europa ou na América do Norte, não Aqui mesmo já temos ginásios Ginásio-escola? Não, lugares onde se pratica esporte É, isso mesmo Sabe, são recintos de cimento cobertos Verdadeiros teatros onde os circos podem dar espetáculo E será que algum dia a gente vai trabalhar num lugar desse? Desista, Rosa Eu estou há dez anos nessa vida e nunca trabalhei num lugar desse Isso é só para grandes companhias E como é que se faz para trabalhar numa grande companhia? Ah, aprende-se um número que seja realmente uma grande atração E tu, a Esté, não são atração? Não Coitados de nós Numa companhia dessa eu não serviria nem para vender pipórios Olha, eu me lembro de um espetáculo numa cidade do sertão Era uma noite bonita E no meio do espetáculo começou a roncar uma trovoada Ao primeiro trovão começou a debandada É, e depois do intervalo tudo piorou Relâmpagos, nuvens pesadas Não sobrou ninguém, né? Sobrou, Rosa Ah Por infelicidade minha Eu olhei as arquibancadas, as cadeiras Tudo vazio E lá num canto um casal e os garotos em volta esperando E o que foi que tu fez? Que outra coisa ele podia fazer? Foi lá conversar com os espectadores teimosos Explicar que não havia condições para trabalhar, né? E aí foi oferecer a devolução do dinheiro Eu garanto que eles pegaram logo, né? Pois era isso que estavam querendo Antes fosse, Rosa O caboclo era um caboclo forte, de cara fechada Ele não concordou com nenhuma proposta, Rosa Puxa Faltava assistir a comédia E ele pagara Ele viajara muito para assistir ao espetáculo E tu botou ele para correr sem devolver o dinheiro nem nada, não foi? Quem? O Puxa? O Puxa ficou conversando massinho com o caboclo Lógico, é claro, é claro Ele tinha uma cara de meter medo Eu paguei, moço Eu estou aqui e quero a pantomina Ah, gozado Tiveram que representar a comédia só para o casal e os corumins dele Não, não A muito custo eu convenci o caboclo da impossibilidade da gente trabalhar Então, como solução, me propus a contar ele e a família como era a peça E ele aceitou? É, concordou, sim Ai, meu Deus Eu pagava para ver isso Foi realmente divertido, Rosa E tu contou a história da peça, Pampa? Mas é lógico, eu tive que contar Olha, Rosa, eu nunca imitei tantas vozes na minha vida Eu dizia Nesse ponto entra a mocinha e diz Se meu pai não quer, nós vamos fugir Ai depois eu fazia a voz do velho Só se for por cima do meu cadáver E o casal de caboclo, hein? É bom, a mulher nem tanto, né? Mas o homem ria muito nas passagens engraçadas É, e às vezes ele comentava É, isso com as roupas, de cara pintada Deve ser ainda mais engraçado, moço Mas tá bom, continua E eu tive que contar a peça toda Eu jurei a mim mesmo Nunca mais dar espetáculos quando estivesse ameaçando o choro O Mano Tel falou contigo do telegrama que recebeu Sim, entregou o telegrama Eu não entendi essa preocupação de André E o que vais fazer? Eu vou escrever-lhe uma carta dizendo que estou bem Como nunca estive e perguntar-lhe a razão dessa bobagem Oh, minha nossa senhora, vai ver Ela teve um sonho ruim, né? Pode ter sonhado que tu sofreu um desastre Então se ficou nervoso e telegrafou Mulher, tem dessas coisas, senhor Ou então leu alguma notícia de um desastre no Amazonas? Pode ser, pode ser, como não? Há poucos dias teve o caos dos índios Que foram reclamar a posse das terras deles, senhor Falaram que estavam ameaçando o Briga Mas isso foi longe daqui Sim, mas escutam ou leem a palavra Amazonas E como não conhecem a região, que é imensa Não localizam o lugar É, e também pode ser De qualquer modo eu vou escrever É, pode deixar a carta que amanhã Eu vou ter um portador pra boca do Acre Ele põe a carta no correio Gente, vou servir o morro Mas vamos dar mais trabalho ainda Ah, não, não, nem pense nisso Sobrou muita comida de ontem Vão subindo que eu vou até o depósito Buscar uns litros de Guaraná Ou preferem cachaça Hoje? Não, 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 não Pra mim não Que ontem eu bebi por uma semana inteira Eu também prefiro Guaraná Ou água mesmo Avisa de luz que eu não vou demorar não Tem alguém aí? Não faço nada Sou eu O que você está fazendo aqui, menina? Não me bata Eu vou embora Não me bata em mim não, nunca Eu não vou bater não Eu só quero saber como viésse parar aqui Foi sem querer Eu juro que não faço mais Mas está mais encolhida Que um animalzinho assustado Tu passaste a noite aqui e foi Foi sem querer Agora eu vou embora Espere, espere Não vai sair assim não, pequena Me solta Eu não quero apanhar Ninguém vai te fazer mal, minha filha Ninguém Procure se acalmar Minha mão Minha mão Minaga, me solta Pode espernear Mordei que não vai sair assim não Vamos pra casa Me ajude Me deixa de me bater não O que é isso? É a Jurema Ué, Beto Onde é que encontraste? Ah, no depósito Mas ajude que essa oncinha vai me acabar dentada Então, Jurema, o que é isso? Não precisa de ter medo Eu estou aqui Mas me ajude, tio Não deixa ele me bater Me dê, menina, Beto Pronto, pronto Estás comigo Ninguém te fará mal, meu bem? Acalte-se, acalte-se Não roubei nada, não, tio Eu juro que não roubei Nós sabemos que tu não roubaste O que está acontecendo com a menina? Nada, nada Encontrei no depósito Logo que me viu começou a chorar A pedir que não lhe batesse Mas tu não batesse, não é mesmo? Tenha paciência, Dilute Acho que eu ia bater numa criança, é? Deixa ela comigo, seu Luiz Venha com a tia Venha com a tia O que é isso? Ninguém vai te fazer mal Isso, assim Abraçadinha comigo É, nós temos que levá-la pra casa Vão indo Eu a levo depois É, precisa acalmá-la primeiro Ô, Beto Mande que a Isabel me traga um copo d'água com açúcar A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou